É, papá, é, e monta-no daqui, estirma-o a mim, papá. Os restos mortais do jornalista e membro do Conselho da República, Ismael Mateus, que faleceu na última terça-feira, 1 de outubro, na sequência de um acidente de viação, já repousam no cemitério da Santana em Luanda. Durante a cerimónia fúnebre, colegas e amigos consideraram Ismael Mateus um grande promotor do jornalismo, crente e amigo de todos. Ismael Mateus foi uma tocha. Ele foi uma luz para iluminar as consciências das pessoas, porque os seus valores eram paz, justiça e amor. E por isso mesmo não podemos, de forma nenhuma, esquecer esse legado. E para ele havia uma coisa muito importante. O que tinha era de transmitir aos outros, para que não se tornasse alguém sujeito ao baú e que se encavalitasse na sua própria concha. Perderia o mercado e seria desvalorizado. O Ismael Mateus era um jornalista muito crítico, mas consciente dos seus afazeres e da sua responsabilidade para com a sociedade. Todas as palavras são poucas para agradecer a serventia do Ismael Mateus. Ficou tão pouco entre nós. Uma obra inacabada. Mas Deus sabe porquê. Porquê que o chamou para cumprir outras missões. Jornalista e escritor, Ismael Mateus nasceu em Luanda, no Sambizanga, a 6 de julho de 1964. Foi membro fundador do Sindicato de Jornalistas Angolanos e nos últimos tempos era comentador da TV Girasol e colunista do novo jornal. Ismael Mateus Sebastião deixa viúva e três filhos. Música 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 Obrigado.